Pessoal, quero saber qual o músico que não passou por isso. Você tá ali tocando, fazendo o seu jogo ar, no prime, detonando e não tem ninguém aplaudindo, ninguém te dando moral. Às vezes as pessoas são um blazer pra caramba, já toquei um tanto de festa que a galera só fica dançando e curtindo, interagindo com você lá no final da festa. E eu sei que tá todo mundo curtindo desde o início, mas é assim que é ser humano. Ser humano às vezes não dá moral e não vê que tem um cara lá, do outro lado, no palco, de carne e osso, fazendo a festa, servindo a música para os convidados agora. Bom, vocês músicos que já passaram por isso, foda-se, vai fazer a sua música, vai fazer o que você veio à terra pra fazer, o que você mais ama fazer. Não fique preocupado com os aplausos. Eu sei que eu comecei esse enredo de uma forma, eu quero terminar de outra. Quando a gente fica muito ligado nos aplausos ou mesmo nas vaes, seja o que for na opinião alheia, a gente tem menos espaço agora pra olhar pra dentro e fazer a nossa arte, a nossa música. Então, primeiro, essas pessoas que não fazem isso, poxa, dá uma moral pro colega músico que tá ali trabalhando. Quem tiver alguém que sabe que não dá moral, mesmo músico que não dá moral pra músico, marca aqui embaixo. Por que não criar uma conscientização, uma reflexão em torno disso? É uma profissão tão louvável, é tão gostosa, a gente tá ali servindo as pessoas com música. E eu sei que tem muita gente que não faz isso, não é por timidez. É porque é blazer mesmo. É porque é bobão. Porque fica querendo pagar de gatão pra ser bonitão ali, não, eu só vou da moral quando eu quiser e tal. Pô, pessoal, tem gente trabalhando ali, você pode dar um muito obrigado, bom dia, boa tarde. É assim que a gente ganha bom dia, boa tarde na música. É quando você vai lá e joga um aplauso bonito. Fala assim, é, uh, curte com a galera aquele momento. Primeiro que é muito mais saudável, tá? Essa postura positiva é muito mais saudável pra toda a sua vida. Mas agora, voltando para o músico. Não preocupe com as vozes externas. A gente entrou na música porque a gente gosta de atenção também. Mas muito mais que isso, a gente gosta de viver uma vida plena. Fazendo o nosso ofício, aquilo que a gente estudou, aquilo que a gente treinou, aquilo que a gente juntou amigos agora pra tá brincando. Plain, lembra? Plain é igual brincar. Então a gente tá ali num momento que a gente não precisa dar opinião alheia, a gente não precisa de ninguém ou babando seu ovo ou vaiando. Que a sua intimidade seja sempre projetada. Se as pessoas querem e conseguem ver e ler isso, bom pra elas. Melhor ainda pra você que tá firme e sólido no seu propósito. Vamos em frente.